E o Kawai recebeu uma novidade em seu aplicativo, se você faz live no app fica até o final do vídeo Pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais Bom pessoal, chega de enrolação, se você faz live no Kawai fica até o final desse vídeo Que o Kawai tá com uma nova promoção Bom pessoal, pra você que é streamer ou faz live no Kawai Eles se mandaram uma mensagem lá pra você ganhar dinheiro fazendo live né Você vai ser recompensado por isso, e eu vou mostrar pra vocês aqui Eu vou abrir aqui o aplicativo Bom pessoal, esse aqui é meu perfil do Kawai, vou deixar aí na descrição caso você queira me seguir, beleza? Clicando aqui no sininho onde que tem a notificação Aqui é onde que estão as informações que o Kawai, o próprio aplicativo, te manda mensagem com tarefas pra você fazer, beleza? É live Kawai BR né, que eles mandaram mensagem pra mim E aqui pessoal, eles mandam algumas tarefas pra vocês fazerem, pra vocês né, que é criador de conteúdo No meu caso aqui saiu esse aqui ó, saiu uma política de recompensar todos os streamings né Pessoas que fazem live De qualidade pode ganhar até 2 mil aí se eu não me engano Acho que é 2 mil dólares Acho que é isso mesmo pessoal Em um mês, lives com o melhor conteúdo e por tempo tratarão mais recompensas Clique pra participar, eu vou clicar aqui no link E aqui aparece as informações e as regras né Das recompensas para os melhores streamings E aqui pessoal, ele mostra aqui o mês e o tempo de visualizações das lives Tá? Então no meu caso aqui tá 0 horas né, que eu não fiz nenhuma live Aqui ó, o Kawai começará a recompensar os bons streamings com recompensas chegando até 2 mil dólares Acho que é isso mesmo tá, se eu não estiver errado E aqui tem as regras né, para ser recompensado precisa de 2 Fazer lives por mais de 60 horas no mês Fazer live por mais de 1 hora por cada 20 dias no mês Tá? E como calculação recompensa Eu não vou falar tudo aqui pro vídeo não ficar muito longo Mas aqui tem uma tabela mais ou menos De como que vai funcionar aqui a opção de ganhar dinheiro nas lives Então pessoal, tem um nível aqui ó, de S, A, B, C, D, E, F, G E aqui tá as opções né, que é o tempo de mínimo de visualizações por hora Aí mostra aqui E aqui a quantidade da base mais ou menos que a pessoa vai ganhar Vamos supor que a pessoa fez um tempo de visualizações aí de 500 visualizações Vai ganhar aqui, se eu não me engano, acho que é 20 dólares 840 dogs e assim por diante Observação, o tempo total de visualização por mês É a soma do tempo usado por seus espectadores e assistir as suas lives Aqui vocês vão ler tudo certinho Depois que vocês dão todas essas regras aqui Você vai clicar na opção aqui, inscrição né Fazer a sua inscrição No meu caso aqui eu já cliquei na opção Então inscrição concluída A sua inscrição concluída significa que você concordou com os termos acima Então é bom vocês darem uma lidinha aqui Beleza? Só fazer as lives que vai começar a aparecer a opção do tempo de visualizações Nessa parte aqui Conforme o mês Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E obrigado Fui! E...